E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco capivaroso e a mais um episódio sofrido da nossa saga rumo aos 2.500, 2.420 no momento, pelejando. E vamos ver que luta vem pela frente por aqui. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à saga que não tem fim agora. E antes de voltar para essa partida inacreditável, tu deseja aprender de forma concreta. As Sicilianas é tida por muitos, como a abertura mais forte de pretas contra o peão do rei. Então chegou o momento certo, porque o grande mestre Renato Quintilhano criou um curso completo de como enfrentar as anti-sicilianas. Nesse curso, tu vai aprender a enfrentar desde ordens e variantes raras até as mais perigosas, como o temido ataque Grand Prix. A ideia do curso foi criar um repertório bem analisado e aprofundado, que o jogador vai poder confiar por toda a vida. Os capítulos são bem explicados, tanto por escrito como em vídeo, de modo que seja útil para jogadores de todos os níveis. Tanto para aqueles que já jogam a siciliana e querem melhorar o conhecimento nessa abertura, como para quem quer jogar e não sabe por onde começar os estudos das variantes. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição e não perder essa grande oportunidade de se tornar um mestre na siciliana, porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Um candidato a mestre. Não tem problema, Rafalito. Um jogador de peão. Damos jogador sólido. A verdadeira rocha grobiana. Trocamos por aqui. E F4. Talvez não tão sólido assim, hein? Um jogador mais atrevido. Isso aqui é por atrevimento. Isso aqui, se não é atrevimento, o que será, né? Ah, não. Mas aqui ficamos bem. Ô, me tá vindo de tudo agora. Não tem dama H4? Lá já tamo esse também. Cavalo F3. E nada, né? Ô, meu Deus do céu. Que loucura isso daqui. O Maestro veio pro jogo. E veio mesmo, hein? Agora jogo essa. Rugadicha. E preparo esse. Preparo pra tomar ali também. E volto, né? Agora me deu conta que tem alguns temas acontecendo aqui. Bom, eu posso tomar ali em F1 no pior dos casos, né? Inclusive, acho que é o que eu vou fazer. Que se eu jogar esse, ele toma. E quando retoma, tá caindo aqui. Se eu tomar lá, ele volta de cavalo. Vou tomar aqui. Tomo esse, não passa nada. Agora, vou dar o que é conhecido como cravão, né? Vou botar uma cravada aqui e fazer o rock. Ah, virou um verdadeiro laio. E lancei... Ih, homem do céu. O senhor... O senhor está pendurando. Dando-lhe as frutas, hein? Olha lá. O Maestro está dando-lhe as frutas. Eu quero revancho com isso daqui. Eita, eita. O que é isso, homem do céu? E agora? Isso aqui virou uma verdadeira loucura. Ai, ele é meu amigo do coração. Vamos mais uma. Ele é meu amigo! Ai, ai, ai. Não deu a revanche. Pegamos um brazuca. Pegamos o brazuca. Perdemos o amigo, hein? O Maestro estava completamente sandecido. Não estava, não? Bom, troca por aqui, Rock. Vou jogar rápido. Aqui tem muita malandragem. Ô, meu Deus do céu. Eles são malandros e não é pouco. Essa é a grande questão. São malandros e não é pouco. Vou preparar cavalo F1, cavalo G3. Vamos lá, Rafi. Jogando. Pois o xadrez é jogado, o lambari logo é pescado. Passa o cavalo para G3 aqui. E vamos tentar um ataque nesse flanco do rei. Contra esse brazuca. Quem é ele? Quem é ele? Não botou o nome. Mais um jogador, por certo, venenoso. Jogador venenoso. 2446. Good move. Bom, aqui eu vou começar um certo assanhamento nesse flanco do rei. Começar a disparar mesmo. Passou o potrilho para cima. Eu meio que momentaneamente vou ignorar e seguir avançando, né? Pois o verdadeiro maníaco do peão H. É isso que me tornei. Lá. É isso que me tornei. Jogo essa rugadinha preparando F4. Para tentar incomodar esse cavalo dele em E5, né? Qualquer F4. E quando ele regressa. Eu passo esse aqui para G4. Boemia. Que me tens de regressa. Por quê? Good move. Good move. Vou controlar esse salto aqui que ele já está bem de olho, né? E se toma, retoma. Esse eu vou manter tudo fechado. Então vamos abrir porque o ataque vai chegar pelo flanco do rei. Ele vai tentar romper pelo centro, claro. Um rogador perigoso. Periclitante. E se eu avançar aqui agora? Avançar aqui é interessante. Pelo mínimo, hein? Cavalo controla por lá. Abro esse bicho na diagonal. Numa dessa um sacrifício vem chegando por ali. Good move. Ganhou um tempo na dama. Tocou D3, né? Volto para a zaga. Me recolho. Porque aquele ali eu não tinha visto. Trago a torre para o jogo. E torre F1, né? Good move. Como é que é? Toma, toma. 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 É uma bagunça, não é não? Ah, isso aqui vai virar um verdadeiro. Eu ganho a casa de F5, pelo menos. Pelo menos a casa de F5 eu ganho, né? Mas vai virar uma pirotecnia sem fim. Esse lance. Não posso ficar lento, né? Jogar rápido, Rafaelito. Essa jogada parece razoável. Ah, não. Tô levando o cavalo G4, né? Essa, então. Sacrifico por ali. E depois o cavalo F5. Ou alguma coisa nesse estilo. Ele tomou. Toma. Eu vou ter que sacrificar, né? Pois agora é como diz o ditado. Pois já que lá tá, pois que lá esteja. Jogou essa rugadicha. E a coisa se complicou. Pra todo mundo. Pra ser bem franco. Virou uma verdadeira loucura isso daqui. Ai, ai, ai. Porque agora se toma, cheque. Tá vindo torre F6. E se não toma, é a pergunta. De cavalo F5 mesmo, né? Trocou aqui. Que é lógico, porque eu perco o torre F6. Agora ele vai tomar. Ah, não tomou. Essa jogada. Esta rugadicha. Ai, esse foi chato, né? Toma. Lá, avanço. Foi muito, muito chato. Não foi pouca coisa. Foi muito chato esse. Vamos jogar esse daqui. Botar mais uma peça pra cima. E torcer que tenha agora alguma coisa. Que é algum ataque, né? Ai, pode ter, né? Tomo tudo aqui. E tento pressionar. Não tá tão claro como, né? Agora, esse é a Messei Mate. Esse torre lá cai aqui. Com temas perigosos, né? Ah, claro. Ele tem esse que é simples e funcional. Simples e funcional. Agora tô completamente perdido aqui, né? Arriscamos além da conta. Mais do que a posição aguentava. Ih, eu tô com atraso no relógio ainda. Como se não bastasse apurado no tempo. E a torre não pode sair, senão ele promove. Então a situação é periclitante de novo pra mim, né? Bem, jogo esse. Tentando alguma coisa. Um esperneião. Mas inteiramente, completamente perdido aqui. Esperando por... Algum milagre. É, aqui tá de abandono, né? Jogo minha toalha. Virou uma pauleira. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Buscar essa revanche. Bom, não conseguimos a revanche por ali. E vamos com esse aqui de 2,422. Não passa nada. Ah, joga desse modo, gafanhoto. Bem, prepara o C3 e D4. Aqui eu tomo, né? Tomo, jogo o D4. Parece... Saudável, né? O SP3 controlando o centro. E vamos já pro que é conhecido como... O troca-troca. Troca. Entrando no final. Um bom final, né? Porque tá vindo essa. E parece interessante também. Bom, vou passar o cavalo. Posso fazer o rock grande aqui, seguido de bispo B6. Alguma coisa por ali. Bem, sigo desenvolvendo, né? Como manda a lógica enxadrística. E agora eu quero trazer o bispo pra cá. É, mas que eu incomodo um pouco, hein? No mínimo um pouco. Não é assim que se diga... Nossa, Rafa, mas que incomodação que tá dando. Não. Mas um pouquinho incomoda, né? Ai, aí eu fiz o rock. Não era o lance. Tava segurando o rei e larguei no lugar errado, homem do céu. Eu queria jogar o rock grande e depois eu ia largar o rei em qualquer lugar. Pra tentar jogar o cavalo C4. Ali era uma bomba. Uh, Rafalito, o senhor. Além de capivara, também é azarado, homem do céu. Eu perdi o controle da posição depois desse rock. Inclusive o rock não era um bom lance aqui, né? E agora é esse. Vamos tentar voltar. Volta pro jogo, concentra. Ameacei um duplo. Se ele toma bispo por um par de bis apontando, parece chato pra ele, né? Parece, no mínimo, um pouco chato. Bem, trago pra cá. Essa torre pra coluna E parece razoável também. E esse lancezinho que eu acho que eu já tinha antes, hein? Eu tomo na unha agora o peão de F7. Ele não tem esse direito que eu tô tomando lá. E a partida virou qualquer coisa, né? Ai, ai, ai. É, mas esse daí não sei se me convence, né? Porque eu tomo aqui. E agora tá caindo esse. Vamos, Rafito. Temos de ir. Claro, ele vai tentar manter. Eu posso tomar aqui também, né? Que parece bom. Se ele tomar de peão, eu troco os bispos. E se ele retoma por lá, eu quebro o par de bispos dele de qualquer forma, né? Isso aqui tá muito, muito bom. É a nossa. Vamos, Rafalito. Precisamos subir, meu guri. E agora ele vai tentar trazer o rei. Dole esse chacolino aqui porque começa a me infiltrar por lá. E parece que a palavra pra isso é, no mínimo, desagradável pra ele estar aqui, né? Cheque tomou esse. Depois já começa a recolher os que já vão ficando maduros aqui, né? E agora... Good move! Pra defender de bispo. Malandro! Ok. Vou jogar esse preparando a ideia do F4. Pra tentar descoordenar um pouco ele. E ele tá incomodando, né? Diga-se de passagem, ele tá incomodando. Vou passar essa torre pra cá porque eu quero jogar esse. Eu não posso tomar, né? Porque senão tá caindo a minha torre. E ele tá tentando criar os temas de mate dele. E pode até funcionar, hein? Cuidado, Raphito. Cuidado que eles são malandros. Tá ok. Agora cheque. E esse, né? Me recolho aqui mesmo com o de olho nesse peão. Porque... Não tem jogo ganho. Sempre tu vai ter que lutar, pelejar. Porque os caras têm recurso, né? Mas talvez os recursos dele podem estar chegando ao final agora, depois desse. Boa, Raphito. Vamos lá, toma aqui. E agora seguramos essa sétima fila pra ele não invadir. E tira o rei daqui. E tá defendido, né? Tá defendido, não passa nada. O resto é truque e rasteira. Avançamos. Porque... Os peões têm que andar. Jogo esse, controlo por aqui também. Posso até jogar a cravada, que parece bom, né? Se ele tomar B4 na ganância, perde o bispeto bem aqui. Ui, ui, ui. E é mais uma pedrinha, né? Agora temos uma torre inteira a mais. E vamos ganhar mais uma. Ui, ui, ui. Vamos, Raphito. Daquele jeito. Mais outra. Então, pessoal, como vocês viram, o Blitz é desse jeito. Uma verdadeira pirotecnia. Mas seguimos nessa saga rumo a esses 2.500. Comenta aí embaixo se tu acredita que a gente vai pisar nesse patamar. E se tu gosta da série, gostou do vídeo, não esquece de likear. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.